Olá rapaziada! Ora cá estamos nós, vamos dar uma voltinha por aqui, conhecer aqui o PANÇO! Oh! Praia! É proibido virar! Vamos já por aqui! Mostrar aqui a praia para vocês! Oh! Bonito hein Brala! Espero que vocês estejam aí todos bem! Olha que lindo! Está brabo o mar! Não dá para ir mais uma volta! Mais uma voltinha! PANÇO! Oh! A orelha da praia! Upi! Iuhuu! Uau! Tem aqui uma indicação a dizer Braga! Olá molecada! Aqui um moinho! Dois moinhos! Três moinhos! Três moinhos! Vamos ver o que é que há aqui para cima! Bum! Bum! Caibotas! No ar! Ah! Um bocado esqueci-me de mandar um salve aí ao Marquinho! É o teu vídeo é o mais visto! Muito bem! Marquinho! 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 Para quem não sabe quem é o Marquinho eu conheço aí esse brother pessoalmente! Está bom? Aqui a praia eu já vou dar a volta! Dar a volta aqui no PANÇO! Toma! Hum! Que cheirinho a sal... amar salgadinho! Não é louco chefe? Uau! Vamos por a cá! E PANÇO! Dá pouco gás aqui que ela... Oh! Pirata! Pirata das Carraíbas! Ali para baixo, para a beira dos meninos... É o Filipe da XJ6 à beira da praia, à beira da praia... É, vai ser aqui... Assim... Vamos trocar aí um bocadinho de ideia... É, rapaziada... Vou sair aqui da moto... Agora está aqui a XJ... Depois aí de... É de fazer aí um vídeo quando puder... Já andei a prometer... Olha aqui o brother! E é o brother! Salve! Vou até ali à beira da praia um bocadinho... Vocês vão comigo... Oh! Está lá acima um panço... Parece que está acima mesmo no... Uma ventoinha no meio do mar... Nunca vi, hein brother! Vamos tirar aqui a pecinha... Ah! Isso aí para muita gente... Tipo... Nunca ninguém comentou... Mas quando eu passo na via verde acende a laranja... Mas isto está tudo registadinho, certo? Está tudo registado... Está bom? Acende lá a laranja... Mas tipo... Olha ali a XJ... Eles pensam assim... Aquele gajo é louco! Aquele cara é maluco! Salve amigo motocablog... E eu aqui... O homem da XJ... É! Conforme está... Olha a areia da praia... Oh! A minha... A minha aqui ducha... A senhora XJ... Não pôde vir... Está bom? Rapaziada... Não pôde vir... Hum! Que areia tão fofinha! Isto é fofo, rapaziada! É? Ai que fofinho! Ah! Para vir aqui dormir umas snacks... Hum! 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 Cuidado... Foram apanhados em flagrante... Deixa-me fugir! Hum! 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 A ver se está alguém aqui em baixo... Por aqui... Não! Ah! Arzinho da praia! Hum! Hum! Tenho aqui de propósito para mostrar aqui... O mar para vocês... Está mesmo bonito! Olha que citinho lindo para vir para aqui... Curtir aqui... Um solinho! Hum! Altamente! Para quem não sabe... Isto aqui é praia... Hum! 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 É rapaziada... Eu tenho sinusite no nariz... Tenho aqui um problema no nariz... Chamada sinusite... De vez em quando... Hum! 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 puxou o nariz outra vez porra, desculpai a tosse, já tive muitas praias e tal mas esta aqui também é porreira, bem linda, para quem não sabe esta aqui é a Praia de Apulia, Esposende, isto pertence a Esposende, Faum, Apulia, a cidade do Pachá de Ofire, Praia de Ofire, certo rapaziada, curtam aí o, vocês devem ouvir aí o barulho do mar, deixa abrir aqui o assim, será que ouvem? Será ou não será? Eis a questão, fechar os óculos, assim, por óculo, abraço aí ao amigo Marquinho, ao Rednose, não sei se deixa aí abraço para si, Rednose, vamos ser rápidos porque senão o vídeo daqui a nada está em meia hora e vocês vão dizer assim porra, e ele é chato para cacete brother, está bom? Um beijinho aí para o meu amor, para a minha aqui ducha linda, ela não está aqui comigo, hoje a XJ já veio mais brava um bocadinho, porque vim sozinho, não, sabem como é que é, o mar está mesmo lindo hoje, Abraço aí ao amigo Alberto Flora, opá, vocês desculpem de deixar aí abraço para toda a gente, que sabem como é que é, porque, 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 nem toda a gente vem à cabeça, está bom? Quem chega aí de novo, meu nome é Filipe, sou imigrante na Suíça, sou natural da cidade de Amarante, mas não estou em Amarante, não é mesmo? E estou cá de férias no meu país, que é Portugal, que eu sou português, certo rapaziada? Abraço lá para o tiozão, para o Cleber, olhem a XJ, ali, minha branquela linda, Pronto, fica aí um abraço para vocês todos, uma vez mais eu refiro por aqui, respondo aos comentários sempre que posso, Calor, brother, sim, está bem, não fiz mais videozinho, porque até agora tem estado aí a chover, essa peste da chuva no Morso Larga, já tentei ontem, deixa abrir aqui os óculos, senão morro aqui abafado, já tentei ontem, e, matei a câmera, tudo, mas não consegui, tive logo que atirar, tive que atirar, porque ela tem aqui um buraquinho, para o microfone, e entra lá a água, tá bom? E aí, brother? Certo? Oh, e veio aqui a motinha, Zundap! E então, é isso, para a semana que vem, desta quinta-feira, que é de amanhã, até oito dias, não vou estar presente na internet, vou estar aí ausente. Se vocês me mandarem comentário e demorar um bocadinho a responder, já sabem, está bom, rapaziada? Vamos lá embora, que eu não consegui arranjar o que queria. Não consegui arranjar o que queria, há quantos minutos? Aqui isto está a 10 minutos. É, mas conta esta pecinha, acende ali amarelo, não sei porquê, mas está registado tudo em dia, e é-me descontado ao banco. Não pensem em vocês, com o Filipe, que paga, com a xijota que passa, e que passa de graça, está bonita. Não escapam mais, brother. Certo? Vamos lá dar mais uma voltinha, assim, para aí. Está bom? E... E vamos lá embora. Ai! Como ela salta! Vocês viram, não? A xijota põe tudo ao salto, esborada. Ainda cá, Mercedes, porque agora estou sozinho. Não estou com a senhora xijota atrás. Ora, Porto Braga, basicamente, vamos já por aqui. Vamos já por aqui. Entramos por aqui, não é louco? E é louco mesmo. Hum! Ah, minha senhora, é a xijota, brother. Isto, a xijota sabem como é que é. A xijota é pão, se vamos abrir a beiseira. Caralho, que ela atira para trás, meu. Ela levanta a frente, Zé. Oh! Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. É, vamos é devagar e com juízo, porque sabem como é que é. Tapulia, restaurante Tapulia. Tempinho bom. É, preciso dar uma arredondada aqui aos pneus, meu. Que isto, ultimamente, ela tem andado sem pinho autoestrada. E, sabem que... Ih, como ela derra. Vamos levar aqui uma primeira ao corte? Vamos, não? Não dá, brother. É, braga lá à direita. E-me aqui o Mercedes. Ainda cá há Mercedes que eu gosto. Eu gosto das Mercedes. Eu gosto da porra dos Mercedes, Zé. Ainda cá há Mercedes. Geralmente o rei dos Mercedes costumam mudar comigo. Isto é de dois sentidos? Acho que é. Os Mercedes costumam mudar comigo, mas é com a senhora XJ atrás. E com a senhora XJ, sabem como é que é. Não é? Sabem como é que é, meus braldas. Com duas pessoas, sabem com a outra pessoa atrás, sabem como é. Com a outra pessoa atrás é, basicamente, é fodido. É complicado. Olha, qual é o panço? Autostrada para Braga. Vamos lá ver se dá aqui uma gásada. Dá. Só assim. Segunda, terceira. Bú, 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 bú. Aqueles ali. Os Braga. Agora não preciso ver de GPS. Braga. Tenho é que tomar atenção. Bom, rapaziada. Espero que vocês gostem dos videozinhos. Obrigado aí, Tiaguinho. Epá. Esse Tiaguinho, meu. Vou vos contar. Deixa ver aqui, que aqui já é complicators. Braga, Barcelos. Caralho, que ela levanta, brother. Uau. Ah, já estou a conhecer isto, hein, brother. Corte para vocês e para o Tiaguinho, brother. Uau. Não é louco. Aham. Caralho, agora apertei-lhe a sério que ela entrou ali de rrada no ar, meu. Vocês aí no video não devem conseguir ver. Ela levanta esta frente ao ar, meu. Ela estava, braga, meu. Santa Deus, meu. Uau. Ali quando eu desviei ali da carrinha para o lado direito, ela saiu uma assim. Buba-me com a roda mesmo. Eu é que tirei gás. Vamos espabilar do baixo da carrinha, porque eu venho aqui atrás. E vamos lá, brother. Uau. Vamos lá. Baixe, Jotinha. Uau. Bom, rapaziada, vou desligar. E... Seguida já faço outro video, porque se não fica muito comprida. Nem consigo ver nada. Quanto é que está, quanto é que não está. É isso aí, rapaziada. Fui. Até o próximo video.